Oi, oi, luzinhas! Tudo bom com vocês? Hoje eu vou testar aqui com vocês uma... como é que se chama? Uma... é tipo uma canetinha pra preencher sobrancelha. Ela não é minha, minha mãe comprou pra ela, mas eu vou testar aqui primeiro, porque ela falou até que queria ver como é que usa direitinho, né? Bom, ela é da... essa daqui, ó, da Vivay. Ela é uma... eles chamam de tatu pra sobrancelha. Diz que é 24 horas a prova d'água, duvido muito. Diz que é super durável, também não tenho tanta certeza. A gente comprou ela preta, porque sempre que eu compro as coisas no marrom, às vezes elas não fazem... esse tipo de caneta, elas não fazem tanta diferença, assim, na sobrancelha, ela não preenche direito. Não sei aqui, ó, não tem modo de usar na caixinha, então vai ser intuitivo mesmo. Bom, eu vou já começar preenchendo e depois eu vou passar um corretivozinho ao redor da sobrancelha, né? Pra poder arrumar o que estiver errado. Ó, gente, ela é assim a canetinha, vem com a tampinha. Esturei aqui pra poder testar, né? E ela... a graça dela é que ela vem com esse... esse aplicador, que ele tem os pelinhos, pra você poder desenhar os pelinhos. A minha sobrancelha, ela é do tipo que ela não precisa, assim, de tanto preenchimento, então provavelmente vai dar muito certo, se ela tiver alguma pigmentação, se ela for boa, ela vai conseguir cobrir bem. Então vamos ver, né? Eu vou vir aqui e, ó, é importante, quando você for usar esse tipo de coisinha, é sempre usar desenhando ela, então os três tem que ficar assim, deu pra entender? Você tem que usar os três assim, não adianta, tipo, passar ela reta, você tem que desenhar com os três assim. Só pelo que eu já desenhei aqui, que foi bem pouquinho no começo, eu posso dizer que eu já tô gostando da pigmentação. Ela não vai ser aquela lá que vai ficar uma sobrancelha super escura, sabe? Então eu gosto bastante, porque às vezes realmente é o efeito que a gente quer dar, é mais natural. E como ela tem esses três pontinhos aí, esse tipo de aplicador, ela vai desenhando os pelos aos pouquinhos, então você consegue preencher exatamente onde você quer. Eu acho que ela não vai servir tanto pra quem tem uma sobrancelha muito falhada, porque aí você vai ter que trabalhar bastante, e eu tenho a impressão de que ela não tem tanta tinta assim, então vai ser um produto que vai acabar rápido. Então é melhor você investir mesmo numa pomadinha, numa sombra, naqueles quartetinhos de sombras, pra preencher se você tiver muita falha. Mas só pra você realmente desenhar aqui, ó, dar uma preenchida aonde você tem buraquinhos, ela é maravilhosa. E ela é super fácil de usar, gente, tô gostando bastante. Ó, gente, essa pra essa, vocês conseguem ver a diferença de como essa já ficou super mais preenchida. Porém, dá um efeito muito, muito natural, eu inclusive gostei mais até do que preencher de sombra. Ela é muito boa, vai depender, claro, do seu tipo de sobrancelha, como eu falei aqui. Se você gosta daquela sobrancelha mais fechada, mais que você vê que ela tá ali preenchida com alguma coisa, ela não é muito pra você, ela é realmente pra você que gosta mais de uma sobrancelha bem natural. E assim também, eu gosto porque é muito fácil de você aplicar. Você deu uma passadinha aqui rapidinho, pronto. Você já pode sair que você tá linda. E, tipo, fica super natural. Dá pra você ir pra qualquer lugar, ir na padrinha. Você vai sair, ó, tá de máscara, a sobrancelha vai ficar linda, toda preenchidinha. Eu gostei pra caramba, inclusive vou ter que comprar um pra mim agora, né, porque eu não vou usar todo da minha mãe. E você nota muita diferença de uma sobrancelha pra outra. É engraçado porque quando você testa só com as duas, já você fala, ah, mas nem preencheu tanto. Porque eu lembro que eu já testei uma, não lembro se foi exatamente dessa marca. Mas essa daqui eu aprovo bastante. Eu lembro também que da outra que eu comprei, que eu não lembro se era exatamente dessa marca, mas eu tenho a impressão de que era. Uma das coisas que eu não gostei é que ele acaba bem rapidinho. Ah, e outra coisa também que eu notei, assim, é... Ela é bem discreta, então o preto é muito discreto. Se você tiver a sobrancelha mais ou menos na cor da minha, o preto já vai preencher super bem. Então você não precisa comprar a mais clara, porque eu acho que a mais clara ela nem vai fazer tanta diferença, porque ela é bem discretinha mesmo. Vamos fazer aqui a outra. Essa daqui eu já tenho um probleminha no final da sobrancelha que ela é mais falhada, né, Então vamos ver se eu consigo preencher ou se eu vou ter que vir aqui com alguma coisinha pra poder realmente terminar por causa dessa falha que eu tenho. Ó, gente, dei um trabalho pra preencher aqui, é onde tava a falha, mas preenche. Se você trabalhar bem, ela preenche. Agora eu vou ajeitar com o corretivo, né, pra não ficar... Porque eu dei umas erradas pra fora. Eu já vou passar no olho também, porque daqui a pouco eu já faço um make. Ó como é que ficou depois que eu fiz aí com o corretivo, pra dar tanto a iluminada quanto pra acertar o que eu tinha errado. E o resultado é minhas considerações finais. Vale muito a pena, gostei bastante de como ele preenche, mas só se você quiser uma sobrancelha mais natural. Se você quiser aquela sobrancelha bem mais poderosa, assim, mais grossa, mais escura, é melhor você fazer com outra coisa. E ela preenche muito bem aonde já tem pelo. Aonde não tem pelo, ela até consegue preencher, mas você já tem que trabalhar mais, então vai ali mais uma tintinha. Porque, por exemplo, aqui nessa parte, ó, vocês podem ver, eu escondi minha falha, mas deu um trabalhinho, minha falha é bem pequenininha, ela não é tão grande. Se você tiver muito falhada, eu já indico mais você usar pomada. Dessa tipo de pomadinha aqui, ó, tem várias. A minha tá dura, infelizmente, né, mas ela é muito boa, principalmente quando ela tá nova e não tá dura. Ela realmente, ela preenche, ela é bem mais escura, bem mais potente. Ou até você usar, tipo, quartetinho de sombra de sobrancelha. Eu tenho esse daqui da Ruby, que eu acho maravilhoso. Então, depende aí da sua necessidade, do estilo que você gosta. Gostei bastante porque é um tipo de estilo que é rapidinho, você faz, tipo, em 5, 6 minutinhos, dá pra você ir na rua, dá pra... E tá lá com a sua sobrancelha maravilhinda, toda preenchida, belíssima. Então, recomendo o produto? Recomendo. Não sei se ele vai durar muito. Se vocês quiserem aí que eu dê esse feedback, me cobrem lá no Instagram, que eu posso falar pra vocês, tá? Daqui a um, dois meses, vocês vão lá e já perguntam. E aí, na verdade, assim, esse vídeo vai sair mais ou menos um mês depois. Então, hoje mesmo, vocês já podem ir lá perguntar se ele ainda tá durando, como é que ele tá funcionando, se a carga foi faltando. Vocês podem me perguntar isso tudo lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue lá em nenhuma das outras redes sociais, tá esperando o quê? Me segue em todas. É tudo arroba Andressa Lopes Oficial. Lá eu dou várias dicas, às vezes eu mostro coisas do meu dia a dia, tem vídeo de maquiagem, aquelas transições. Show de bola. Então, me segue lá que você não perde nada. Inclusive, se você não tiver o Quai ainda baixado aí no seu celular e nem com código vinculado, vincula o meu pra me dar aquela ajudinha pra eu conseguir comprar mais, gente. Porque agora eu quero o meu, que esse daqui é da minha Mames Poderosa e eu quero um novo pra mim, né? Pra eu poder usar e gastar todinho. Então, vai lá e vincula o meu código pra dar uma ajudinha. E se você quiser dar uma ajudinha ainda mais direta, dá uma olhadinha aí embaixo na aba Seja Membro. Dá uma olhadinha aí nas benefícios que você vai ganhar. Temos três categorias, cada um com seus próprios benefícios, cada um com seu valor e é tudo menos do que um pastel, tá? Então, dá uma olhadinha aí com carinho no que lhe interessa. E se quiser, vem fazer parte aí dos membros. E se você não puder contribuir assim com o money, né? Então, compartilha esse vídeo aí com todo mundo que você conhece. Já deixa o seu like, porque assim o YouTube recomenda aí pra mais pessoas e mais pessoas acabam chegando no meu canal. Isso me dá uma super força. Comenta o que vocês acharam, se vocês têm. Se você estiver aí, comenta o que você achou, se você gostou, se você não gostou. Se você já tem há bastante tempo e fica comprando. Ou se você desistiu porque, sei lá, ele acaba muito rápido ou coisa do tipo. Comenta aí embaixo, deixa tudo nos comentários. E bom, gente, é isso. Fiz uma reviewzinha aqui rapidinha, basiquinha pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado vocês a decidir se vocês vão ou não fazer a compra dessas canetinhas pra sobrancelhas. E bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, da review rapidinha. Até o próximo vídeo ainda mais, como posso dizer assim, com a sobrancelha ainda mais bem feitinha. Beijos de luz!